Olha que coisa louca Oh, 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 na frente, na frente, na frente, na frente, na frente, na frente Olha no fundo filha, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo Eita nas caras No fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo Vem na frente, na frente, na frente, na frente, na frente Eu coloco na frente e você gosta No fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo É por esmorna, mulher Que só leu gostando Você aqui, ponto com Vem, vem, conta Olha que coisa louca, olha que coisa louca A novinha aqui da quebrada já tá enjoada de beijo na boca Olha que coisa louca, olha que coisa louca A novinha aqui da quebrada já tá enjoada de beijo na boca É tão gostoso, é diferente Quando eu bato no fundo, ela pede na frente Na frente, na frente, na frente, na frente, na frente, na frente Na frente, na frente, na frente, na frente, na frente Na frente, na frente, na frente, no fundo, no fundo, no fundo Você quer de frente, é de costa, mulher No fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo Gostosinho assim comigo, vem, filha Na frente, na frente, na frente, na frente Eu fico maluco com você, coração No fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo Eita, lascada Você é uma pangada Aumenta seu paladão, rapaz Que jogou a blitz Você aqui, outro Sensacional Você cai de frente, é de costa Aumenta seu paladão Aumenta seu paladão Aumenta seu paladão